Olá, amigos criativos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Notion, porque eu quero mostrar uma função relativamente nova. Ela foi lançada faz poucas semanas no Notion, que é a função Buttons no Notion. E aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como poder usar essa função que vai ajudar vocês a entenderem como é que usa ela e ter ideias de como vocês podem aplicar ela nos dashboards de vocês. Então, vamos lá, mas já aproveitando esse momento, deixa o like de vocês aqui nesse vídeo, porque me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo para vocês. E vai comentando o que você está achando desses exemplos, se você tem outros exemplos que você acha que ficariam legais de usar com esse Buttons que você quer que eu explore, e que outras formas você pode já estar usando o Buttons e você pode recomendar aqui para todo mundo tentar aplicar também. Então, vamos lá para a minha tela para mostrar para vocês como é que funciona. O primeiro exemplo que eu quero mostrar para vocês de como usar a função Buttons ou função Botões é de uma tabela aqui de hábitos. Então, eu criei uma tabela simples aqui de hábito, tá? Deixa eu renomear aqui. Então, na verdade aqui vai ser o dia, tá? Então, eu vou ter aqui o dia. Então, por exemplo, hoje, ontem, amanhã, né? As datas. E aqui eu vou ter... Eu tenho uma caminha, eu tenho uma botinha de água, eu tenho um livro. Vamos dizer que esse seja um dos três hábitos que eu preencha no dia, tá? Nesse exemplo. Para acessar qualquer função do Notion, e obviamente, essa nova função também, a gente vai usar a barra invertida, e essa função se chama Button. E aqui, ó, está ela. Ela vai aparecer aqui com o New, se você está usando ela há pouco tempo. Ela vai passar um tempo aqui com esse New, porque ela realmente é nova. Fazem pouquíssimas semanas que ela está aí no mundo que o Notion lançou. Então, vamos clicar nela, ó. Ela criou esse botãozinho aqui. A gente pode começar dando o nome para o nosso botão. A primeira coisa que eu vou ensinar vocês a fazerem é como usar os botões para criar novas entradas numa base de dados. Então, aqui, novo dia. Então, vamos lá. Eu preencho o meu. Eu não preenchi nada, então ele vai me dar esse avisozinho aqui, ó. Tem alguma coisa errada, seu botão não está fazendo nada. Porque eu não botei nada ainda, tá? Só botei o nome. A gente vai colocar aqui, todo dia começa, eu tenho que começar aquele dia no Notion, né? Vocês sabem, o Notion é uma base de dados. Então, eu preciso colocar aqui uma linha para o novo dia. E aí, eu vou marcando os meus hábitos daquele dia específico. Como é que a gente faz isso? Essas são as opções que você tem aqui no seu, nos seus botões, nos seus botões do Notion. Você pode inserir um bloco. E aí, pode ser qualquer bloco de dentro do Notion. Ele vai dar opções. Você pode adicionar a uma página, que é o que a gente vai fazer. E aí, você pode editar páginas em uma base de dados. Esses dois aqui são para a base de dados. Você vai adicionar alguma coisa, uma página, uma base de dados. Esse aqui, você vai editar alguma coisa que já existe na sua base de dados, tá? Então, vamos lá. A gente quer adicionar um novo dia. E aí, eu vou selecionar a minha base de dados. E eu chamei aqui embaixo, ó. Você vai ver o nome, ó. É hábitos, essa base de dados. Então, eu vou pegar esse nome aqui e vou procurar por hábitos. E é essa daqui, ó. Tá na página Lab. E se você tiver outras páginas com nomes iguais, você precisa prestar atenção nisso. Aqui embaixo, ele mostra o caminho dessa página. Eu sei que tá aqui, ó, nessa Lab, que é a que eu faço os meus testes aqui no Notion. Então, eu vou botar essa daqui. E aí, ó. O dia, eu vou colocar com esse formato aqui, ó. Que é o formato do Notion para pegar a data do dia em que aquela linha foi criada. Então, ele vai pegar a data de hoje. Então, é isso aí. Vamos colocar o Today. Ups. Eu não dei Enter. Pronto. Então, a gente vai colocar aqui com esse formato. Então, todo dia que ele criar, ele vai criar ali com aquela data daquele dia específico. E é isso. A gente quer adicionar um dia a essa base de dados. Vamos clicar no OK aqui. E tá tudo certo. Então, eu posso vir aqui também, ó. Ups. Calma. Aqui. A gente pode vir aqui, ó. E clicar. Então, vamos começar a ver o dia. Pum. Ó. Ele criou uma nova linha. Criou uma nova linha aqui. Se eu clicar de novo. Pum, 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 pum. Ele vai ir criando todas as linhas que eu quiser, né? Como é uma base de dados de hábitos, o ideal é a gente ter só um para hoje. Não precisa de mais de uma linha. E aí, você vai poder preencher. Mas, a gente pode também automatizar esse preenchimento aqui. Como? Criando outro botão. Então, vamos lá de novo. Botão. Então, aqui a gente vai colocar esse primeiro hábito aqui. Vamos chamar ele de fazer a cama, né? Arrumar a cama. Esse é o hábito que a gente quer colocar. Você pode escolher aqui um emojizinho também, para deixar bonitinho. Vou botar o emojizinho aqui da cama. Olha como fica. Fofinho. E, lembrando que você pode vir aqui e trocar a cor. Vou botar a mara linda nesse. Pronto. E aí, o que é que a gente quer fazer? Agora, a gente quer editar. Por quê? Porque a gente já tem a página de hoje. O que eu quero é que ele marque aqui para mim. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou selecionar de novo a minha base de dados de hábitos. Qual é ela? Essa daqui, ó. Lembra de prestar atenção no seu endereço da página. Prontinho. E aí, o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai editar uma propriedade. A gente vai editar uma página específica, na verdade, tá? Qual é a página? É aquela que tem isso aqui. Por quê? A gente quer editar a página de hoje. Ah, mas e se eu apertar no botão amanhã? Vai editar a página de amanhã. Porque, lembra? Quando ele cria a página é que ela fica com esse today. Esse é o códigozinho do Notion. Esse é arroba today. É o hoje. Se chegar amanhã, esse daqui, ó, que eu criei hoje vai vir com a data de hoje. E aí, o de amanhã é que vai ter o today. Tá? Então, por isso que isso aqui é legal. Então, beleza. Criei aqui o meu filtro. É essa página que eu quero editar, tá? Se você não criar esse filtro aqui, ele vai editar todas as páginas do seu, da sua base de dados. A gente não quer isso. Mas você pode também ter filtros para múltiplas páginas. Então, se você tem uma página chamada Passarinho e ela se repete e você quer editar todas as páginas que se chamam Passarinho, você vai poder fazer isso. É só colocar aqui, tá? Você pode fazer outras edições também com as outras propriedades. Mas, no nosso caso aqui, eu quero editar essa que tem esse nome aí, today. Qual é a propriedade que eu quero editar? Eu quero editar a cama. Eu quero botar ela como marcada. Pronto. Agora, a gente vai clicar aqui em Done. Ah, peraí. Comecei meu dia e eu já arrumei minha cama. Beleza. Vou marcar ela. Olha aqui. Apareceu como arrumada. Eu não precisei marcar. Ele que marcou. Sozinho. E a gente pode duplicar isso daqui. Aqui, ó. No menuzinho. Duplica. E aí, a gente só edita ele e transforma nos próximos hábitos. Qual é o próximo? É água. Então, a gente bebeu água o suficiente já pelo dia. Vamos aqui, ó. Essa propriedade 2. Mesma coisa. A gente vai marcá-la como feita. Coloquei aqui. E eu esqueci de trocar o ícone. Qual é o ícone da água que a gente botou? Esse aqui, ó. Pronto. Feito. Isso não faz importância, tá? É só pra ficar bonitinho. Então, cliquei aqui no água. Ele marcou aqui. E aí, a mesma coisa você faz aqui, ó. Pro livrinho, tá? Aí, você pode me perguntar. Ah, Jéssica. Mas por que eu tô fazendo esses botões? Se eu posso só vir aqui e dar um clique. E tá tudo certo. Porque a ideia aqui dos botões é pra você automatizar certas tarefas. Essa tabela aqui enorme, zona. Se eu tiver muitos hábitos. Na hora que eu abrir ela no meu celular. Ou até no próprio computador. Dependendo de quais sejam as propriedades que estejam aqui. Elas vão estar ocupando a tela inteira. E bem mais. Eu vou ter que sair rolando pra poder ver todas as propriedades. Se eu quiser marcar aqui. Eu vou ter que sair procurando. Peraí, esse ícone. Não, é esse ícone. É esse ícone aqui? Não, peraí. É esse ícone aqui. Eu posso só ter numa página separada. A minha página de diário. Esses botões. Essa tabela não precisa aparecer pra mim. Só preciso estar com esses botões. E aí, quando eu beber água suficiente. Quando eu arrumar minha cama. Eu vou lá e só aperto aqui. E ele vai fazer a minha mudança. Aperto aqui. E ele vai fazer a minha mudança. Então, eu não preciso estar com a tabela lá. Fica um formato bem mais agradável de eu ver. Isso aqui é um exemplo bem simples. De como você fazer uma edição de hábitos. Você pode, obviamente, usar isso pra outras coisas mais complexas. Então, pra editar outras bases de dados. E isso, de fato, vai automatizar. Tô mostrando aqui pra vocês o básico. Esse aqui foi o nosso exemplo de como fazer. Essa automação para uma base de dados simples. Onde você tem que marcar um checkbox. Então, ó. Vamos fazer agora um outro exemplo. Com um pouco mais de informação. Aquele foi bem simples. A gente adicionava uma página. Ou modificava uma página. Vamos inserir um pouco mais de informações. Dentro de um único botão. Pra você ver que dá pra você fazer coisas bem complexas. Então, por exemplo, aqui, ó. Nós temos uma simples tabela de tarefas. Onde eu tenho um marcadorzinho. Um nome. No caso, seria o nome da tarefa. O responsável. E um bloquinho aqui de informação. Você pode ter um bloquinho de data. Você pode ter um monte de coisa. Então, vamos lá. Vamos criar um outro botão. De novo. A gente pode simplesmente botar a nossa barrinha aqui invertida. E procurar por botão. Então, a gente quer adicionar uma página. Tá? Por que eu tô fazendo isso aqui? Vamos dizer que você tenha uma sequência de atividades específicas. Uma checklist que você precise fazer periodicamente. Sei lá. Se você produz conteúdo. Mas você não tem um calendário específico. Só que quando você vai produzir um vídeo. Você tem uma sequência de cinco ou seis tarefas pra fazer. Você tem que lembrar dessas cinco ou seis tarefas. Tá? E aí, não é interessante você usar uma automação. Que a gente já viu. Já tem vídeo aqui no canal, né? Aqui no Notion. Templates automáticos. Porque você não necessariamente faz aquilo toda semana. Às vezes você faz na segunda-feira. Às vezes você faz na quarta. O seu comentário modifica um pouco. Ele não é tão regular. Isso aqui pode te ajudar. Ou você tem uma rotina que você usa. Em dias específicos em que você tem que trabalhar. Só que aí o seu trabalho não tem uma rotina específica. Não é como você trabalhasse toda segunda-feira. Ou toda quarta. Às vezes você trabalha na segunda. Às vezes você trabalha na quinta. Às vezes você trabalha na sexta. Ou você tem uma checklist de reunião pra dar conta. E aí as suas reuniões vão depender aí de quando a reunião for marcada. Então a gente vai criar aqui um botão pra criar essa checklist. Toda vez que você precisar dela. Tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Eu vou botar o nome checklist. Só que aí você vai poder mudar pra o que você quiser. Checklist de reunião. Checklist de o que for. E eu vou botar esse sinalzinho bonitinho aqui. Tá? Então vamos dizer. Vai ser a minha checklist aqui de reunião. Vamos colocar qual é a nossa base de dados. Lembra aqui ó. Tarefas. E eu provavelmente tenho outras coisas chamadas de tarefas. Então eu vou prestar atenção aqui. Em qual é a que eu quero. Essa daqui ó. Da página Lab. Que é a que eu tô usando. Tem várias. Então preste atenção nisso. Aí o que é que eu quero? A minha primeira tarefa de reunião é revisar a agenda. Ver quais são os tópicos da reunião. Beleza. Tá aqui. O que mais eu preciso nessa de revisão da agenda? Ah. Provavelmente. Vamos dizer que nesse caso eu tenho o responsável. Vou ser eu. Vou botar aqui o meu nomezinho. Eu sou a responsável por essa tarefa. E informação. Eu tenho umas informações específicas. Vou colocar aqui. Aleatoriamente. Tá? Vamos fingir que isso seja informações. Beleza. Ah. Mas eu quero inserir outra página também. Porque além de revisar a agenda. Eu tenho que... O que? De novo ó. Seleciona a sua base de dados. Tarefas. E preste atenção de pegar a certa. Pronto. A minha próxima tarefa é solicitar... Sei lá. Documentos. Toda reunião tem que solicitar alguns documentos. E aí essa tarefa ela tem um outro responsável. Só tem aqui meu amigo Micael. Vou botar Micael mesmo. E tem informação sobre isso? Tenho. Provavelmente o e-mail. Ou o número do Micael. Ou onde eu posso encontrar o Micael. Ou qual é a forma de eu pedir o Micael fazer isso. Ou um template de e-mail. De mensagem. Pra mandar isso. Pronto. Ah. Quero inserir outra página. Por quê? Porque tem outra coisa que eu tenho que fazer. Pra reunião. Vamos lá. De novo. Tarefas. Lembrando que dá para... Se eu dela tá aqui, ó. Eu posso simplesmente duplicar isso aqui. Então eu não preciso mais repetir que é na base de dados de tarefas. Eu já tenho ela aqui. Eu só preciso trocar as outras informações que eu achar necessárias. E aí a minha última é fazer a ata. Sei lá. Vamos dizer que eu tenho essas três tarefas aí. Pronto. Pronto. Então, feito. Opa. Marquei uma reunião. Para amanhã. Deixa eu preparar a minha checklist. Pum. Três tarefas criadas. Todas as propriedades colocadas certinhas. Ai, beleza. Fiz essas tarefas. Vamos dizer que eu fiz essas tarefas. E aí elas sumiram aqui. Porque o meu filtro do dia tirou. Ah. Tenho outra reunião. Fazer de novo. Pum. Pronto. Minha checklist da reunião tá feita. Então, ó. Você pode deixar super complexo. E se você tiver mais colunas com mais informações. Você pode colocar essas outras colunas com essas outras informações também. Informação de data. Informação de tudo. Você pode criar nesses templates aqui. E de novo. Lembra que vocês têm. Tá. E vai na playlist lá que você vai achar esse vídeo que eu mostro. Você pode fazer a automação aqui de templates. Para deixar ele gerando periodicamente. Toda segunda. Toda terça. Toda quarta. Todo dia. Todo mês. Toda semana. Você pode fazer isso. Mas para coisas em que você não tem uma regularidade. Ou que depende de você receber um convite para uma reunião. Ou de repente você recebeu o convite para uma atividade. Uma festa. E aí você tem que planejar comprar presente. Ou coisa do tipo. Se você tem checklist para fazer certas coisas que aparecem às vezes. Aparecem com uma certa regularidade. Mas não são assim bonitinhas de um período que dá para você agendar. Você pode usar botões para fazer isso. Tá. É uma ótima alternativa. Então. Essas foram formas bem simples. A forma básica de você usar eles. Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui. Nos buttons que são. Como você pode inserir só blocos. Então eu posso vir aqui. E inserir só informação. Esse é meu bloco. Então eu inseri um bloco aqui. Ele vai botar abaixo do botão. Eu posso escolher para colocar acima do botão também. E acima do botão. Eu vou fazer outro. Eu vou inserir um bloco agora acima do botão. Eu botei um abaixo e eu botei um acima. Esse é outro bloco. Tá. O outro bloco vai ficar acima. E o bloco vai ficar abaixo. Vocês vão ver o que vai acontecer. Então vamos lá. Tem aqui o meu novo botão. Eu nem botei nome nele. Então é por isso que ele ficou assim. Cliquei no botão. Pum. Olha. Acima do botão veio isso. Abaixo do botão veio isso. Tá. Então você pode usar esse esquema também. E misturar. Ah, então eu posso botar aqui também a minha página das minhas tarefas ou dos meus hábitos. Eu posso editar tudo aqui. Eu posso pedir para ele abrir uma página quando eu clicar nesse botão. Então vamos deletar isso aqui. Deletar isso aqui. E eu quero que ele abra a minha página. Aqui, ó. Em formato full. Qual é a página que eu quero que ele abra? Eu quero que ele abra a minha página principal. Meu LiveOS. De novo. Não coloquei nome no botão. Por isso que ele apareceu assim. Mas eu podia ter botado meu nome, né? Home. Ou Home Page. Cliquei aqui. Bum. Olha aqui, ó. Tá na minha página principal. Tá. Então você pode mexer aí nos botões e ver quais são as funcionalidades que você vai precisar usar, que você pode usar, que você quer usar. Tá. E você pode mostrar uma confirmação. Então, ó. Se você quer fazer alguma coisa. E arrastar, ó. Você pode arrastar para botar as ordens. Eu vou abrir minha página principal. Mas eu quero que ele me diga. Ele tá perguntando aqui, ó. Você tem certeza que quer continuar? Aí vai ter um botão. Continuar. Que vai completar as ações que estão aqui, ó. Planejadas abaixo. Ou cancelar. Não. Opa. Eu apertei sem querer. Eu não quero abrir a minha página. Então, ele vai ter um botão cancelar. Então, vamos lá. Ó. Apertei. Você tem certeza que você quer continuar? Se sim, ele vai lá e me levar para a minha página principal. Se não, ele continua aqui, ó. Opa. Continuei aqui. Eu apertei sem querer. Não. Eu realmente quero ir para a minha página principal. Então, eu vou continuar. E aí, ele abre aqui. Então, vê. Você pode combinar todas essas funções em um só botão e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Tá. Então, essa é a grande sacada dos botões. Não é só para, como a gente fez aqui na checklist, né. Um negócio que vai acontecer de uma vez ou outra, mas que eu preciso de uma checklist. Também pode ser uma sequência de checklist, mais abrir uma página, mais gerar um bloco com informação específica, mais adicionar uma página numa outra base de dados, ou adicionar páginas em bases de dados diferentes ao mesmo tempo, tá. Então, isso aqui faz muita automação para vocês. Esse era o vídeo de hoje, mostrando como usar os botões. Aproveitem aí. Se vocês têm mais ideias de como usar os botões, comentem aqui embaixo. Eu tenho uma outra ideia legal que eu vou tentar fazer vídeo para vocês de como fazer. E aí, sai nas próximas semanas. Mas eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. E até lá. Mantenham-se criativos.